Me perdoe o meu desespero Por sentir falta de você Comi o controle da TV E baguncei seu quarto inteiro Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer E quando eu fugi de casa Queria só me aventurar Sabia que ia me encontrar E me desculpe se eu não me contenho Ao ver você chegar eu não paro de pular E sobre o lixo todo respirado É impossível te negar Comida boa é a de lá E sobre eu não ser muito fã de gatos É que eles amam tirar sarro Por eu não pegar meu rabo Vou ficar bem pertinho Mesmo que queira ficar só Vou rolar, deitar, fazer de tudo Pra você ficar melhor Vê se não se esqueça de mim Porque tudo que eu tenho é você Sempre que você vai pro trabalho Eu morro de medo de não mais te ver A casa ganhou um bebezinho Entendo a preocupação Prometo só ficar no chão Aquele era o meu cantinho Não vou ficar ali Mas não vê se não fica bravo não Você quase não brinca mais comigo Entendo que anda ocupado Me desculpe ser tão chato Mas algo mais tá mexendo comigo Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo Você me deixando aqui Eu não vou saber voltar A noite faz frio E eu me acostumei a ter um lar Você é minha família E agora quer me deixar Me desculpe por comer as almofadas do sofá Por séculos milênios Dimensões pra te arreglar Somos um do outro E assim sempre será Nada vai mudar A gente vai se amar Pra sempre Pra sempre Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Eu sei Sei tudo que o amor é capaz de lidar Eu sei Já sofri Já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida O amor Quem faz com a vida E o que ela me traz Na fé Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Vou lamentar Pra que talvez seja você Que aí de cima nos fará bem melhor Mais tarde eu pensei Até ajoelhei Deus não me julgue Não leve a mal Lembrei de toda A nossa infância Vou guardar No melhor lugar Pra sempre Eu vou guardar Vou lembrar Pra sempre Ouvi palavras que Me deram mais poder O Seu Espírito está entre nós Não vamos te esquecer Não vamos nos perder É só O que vai ficar Vou aguentar Não tô na dúvida Eu já me condenei Deus me perdure Não fiz por mais Ai 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 Que má De 32 anos Quem a gente tem que tomar Nossa senhora O que tá comendo Ela é pros parcerinos que estão comendo A minha não ficou, é a minha, né? A minha não ficou, é a minha. Eu sei quando errei, eu já me contenei, Deus me perdoe, não fiz por mal. Eternamente em nossas lembranças, vou guardar no melhor lugar pra sempre. Eu vou guardar, vou lembrar pra sempre. Eu vou guardar, vou lembrar.